Oi, boa noite, pra você ligado na Globo, estamos aqui no estádio do Corinthians pra acompanhar Corinthians Internacional, Copa do Brasil, foi um a um lá em Porto Alegre. Hoje à noite a gente vai conhecer os cinco times que passam para a próxima fase da Copa do Brasil e ficam esperando os onze times que chegam da Libertadores, da Copa do Nordeste, da Copa Verde, o campeão da segunda divisão do ano passado. E ele apita, a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa Corinthians Internacional por uma vaga entre os cinco que saem aqui da Copa do Brasil. Bom, ele já pegou mais na bola do que muitos jogadores. Cruzamento foi pra dentro da área, cabeçada pro gol. Agora uma jogada perigosa ali dentro da área. Relógio vai caminhando pra oito minutos da etapa inicial. Jogou lá dentro o Fagner, buscando o Jô. Passou, ficou de graça! Pro Michael, manda pro gol! O Michael! Gol do Corinthians! De um arremesso lateral, o Jô não conseguiu fazer exatamente o que o Fagner queria. Mas a defesa do Internacional também não tira. Dá uma olhada no lance, ó. O Jô sobe. Dá um leve desvio com o piquinho da chuteira direita. E vendo o replay, esse desvio do Jô pode não ter sido combinado. Mas foi o que arrebentou o sistema defensivo do Internacional. Quando ele toca, os jogadores que chegavam não conseguiram tirar. Ela sobrou pro Michael, sozinho na cara do Marcelo Lomba. Encheu o pé esquerdo, manda pro fundo do gol. Michael, camisa 30. 1 a 0 para o time do Corinthians. Gols a partir de agrimeço lateral. Olha o Corinthians tentando o contra-pato. E Jô, na cara do Lomba! Ele chuta pra fora! Tem sido a característica deste Corinthians. É um time muito objetivo quando pega na bola. Às vezes quando fica prendendo, tocando, não dá muito certo. Bolão do Rodriguinho. Não foi boa. Se antecipa bem e pega o Victor Cuesta. Zagueiro do Internacional 1. Cruza pra área. Mergulhou. O Pablo jogou pra escanteio. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Rico Lopes, o uruguaio, bateu o escanteio. Cássio foi lá. Não conseguiu tirar. Veio uma cabeçada pra dentro. Não chegou o Brenner a cabecear pro gol. Não conseguiu cabecear pro gol. Consegue mais uma vez recuperar a bola de novo com o Victor Cuesta. O toque do Rodrigo Dourado. Se manda o Anselmo. Abre na direita o William. Bola pra ele. Chega o Arana na marcação. O William devolveu pro Anselmo. Foi pro fundo. Adiantou a bola, mas não deixou que ela saísse. Fez o cruzamento. Cruzamento feito pra dentro da grande área. O toque de cabeça. Passa muito perto. Mas o juiz deu falta do Brenner. Esse olhar do Brenner pro árbitro Marcelo de Lima. Henrique é que primeiro o susto foi pra torcida do Corinthians. Ele consegue a cabeçada. A posição era legal. Mas o juiz deu um empurrão. Ele empurrou mesmo, Paulo? Ele empurrou com o braço esquerdo. Deu uma deslocada ali no balbo do Anselmo. Por esse ângulo a gente vai poder analisar melhor. Fagner deu mal a bola. Deu pro Wendel. Wendel faz o cruzamento. Brenner passou a bola pelo Pablo. O Brenner tem presença diária. Mas parece que as duas defesas estão meio vacilando, né? Essa aí foi uma vacilada, ó. Olha lá. Essa jogada, esse maior cruzamento. O cruzamento foi bem feito. O toque curto ali do Brenner. Chutão foi em cima do Maicon. Então ela volta pro Internacional. Chega agora com velocidade. O Willian vai pro fundo. Bateu cruzado. Arraste o Spalma. Spalma e manda pra longe, né? Dá uma pancada na bola. Cedendo o arremesso lateral. O esquerda pro Wendel. Tá pertinho dele. O Felipe Gutiérrez. O Wendel fez o cruzamento. Passa a bola de novo pelo Brenner. Desvia pra linha de fundo. O Arana. Escampeio para o Internacional. Dia 8. Estreia uma nova malhação. Viva a diferença. É, os dois usaram o corpo. É, um é costas, né? Cruzamento pra área. E aí a bola vai pra fora. Os dois usaram o corpo. Só que o tranco do Romero é nas costas do Anselmo. E olha como cobrou rápido. O Corinthians, ó. O Jadson. Romero, o Camusul. Se mexe lá na frente o Rodriguinho. A bola no Rodriguinho. Ele arrumou. Boa bola pro Fagner. Vai pro fundo. Cruzamento. Rodriguinho arrumou pro Romero. pega o Marcelo Lomba. E não é que o Corinthians armou um ótimo contra-ataque. Sem chutão, sem cruzamento. Só pra briga. Foi na base do Tóquio. E teve reflexo. Lomba. Porque bateu de primeira. Não pegou firme, forte, como desejava. E internacional. Vem aí o internacional. Boa bola do William para o Brenner. Dominou. Tenta um giro. Marcação em cima dele. Levou pro fundo. Olha aí o centroavante. Que briga. E bate pra dentro. Abriu a cobrança. Conseguiu tirar o Balbuena. Valdívia no rebote. O passe. O impedimento já foi marcado. O juiz marcou. O bandeirinha marcou o impedimento. Na hora do passe do Valdívia. Acho que era o Vitor Cuesta que tava lá, né? Pro Vitor Cuesta. Ficou com ela. Os dois combinaram. Dois. Bandeirinha e árbitro. Pra seguir o jogo. Bom domínio do Romero. E encara a marcação. Fez o cruzamento. Olha o Rodriguinho. Pra fora. Tá sentindo o alarido. O som. Vai entrar o Cleiton no time do Corinthians. Tem aparecido constantemente no time. Olha o Internacional. O Wendel. Cruzamento. Desvio feito. É sempre uma jogada perigosa. O zagueiro se arrisca. Mas se deixa passar. O Carlos tava atrás do Pablo. Pra fazer outra vez com o Willian. Agora mais gente de vermelho dentro da área. Cruzamento feito. Corte de Pablo. Cai a bola no pé do Jadson. Jadson prendeu. Segurou. Perdeu a bola. E o Anselmo chutou pro gol. O Cássio defende. O Jadson tá reclamando com o juiz. Você achou falta em cima do Jadson? Ele tentou proteger e não conseguiu. Cobrança de escanteio agora com a canhota do Nico Lopes. Voltou pra ele. Cruzamento do Willian. Bola fechada. Perigosa. Cássio. Voltou no rebote do Nico Lopes. Gol. Gol. Gol contra do Fagner. Gol do Internacional. O Internacional aumentou a pressão. As bolas cruzadas perigosas. Foi importante o nascimento da jogada na roubada de bola do Anselmo. Que nasceu o escanteio. Cruzamento pra área. O primeiro toque. O goleiro pegou espetacularmente na cabeçada do Carlos. O Cássio rebateu. Aí na sobra. Vem um chute cruzado. Do Nico Lopes. Ela bate no Fagner. Vai pro fundo no gol. Tudo igual. Um a um. É o resultado dos pênaltis. A vibração colorada naturalmente. E as duas perguntas pro Paulo. A primeira se o Carlos tá em posição legal. Mesma linha. Na cabeçada que ele dá. Exatamente. E aí esse lance aí da gol contra. Porque o Nico vem chutando pro gol. Pra onde que ele... Pro gol e ela como foi. Isso aí... Por que não fiz isso antes? Que não tava ganhando de um a zero? Olha o Nico Lopes. Recebeu. Girou. Cássio pega. E aí está o gancho do jogo ficar ótimo. Pois é. Bem pra fazer o corte. E botar na frente o Arana. O Jadson abriu. O Arana arriscou. E a torcida vai chiar. Não. Tem que ter um aplauso. Ele tá jogando bem. Ele tá numa fase muito boa. Tá jogando muito bem. Achei que a torcida ia chiar porque o... O Jadson abre. Ele resolveu chutar no gol. Todo pé alto era falta, né? Agora... Olha que belo passe do... Do Fagner. Não foi com a cabeça não. Foi com... Foi com o coração colorado que tirou essa... O Léo Ortiz. Você achou falta também, Paulo? Vai pra cima. Vai pro ataque. Um a um. Rodriguinho tentou virar o jogo. Subiu e cabeçou. Olha a chance do gol. Pra fora! Clayton! Teve uma chance claríssima de gol. Torcedor já tava se levantando pra comemorar o gol. Veja aí, ó. Jingo Jadson tentou a devolução. O Jadson não chutou no gol. Voltou a bola pro chute do Michael. Explode numa parede vermelha. A chance do jogo, cara a cara. Marcelo Lomba! O goleiro do Internacional aparece em momento decisivo, cara a cara. Vou dar uma acelerada. E essa pergunta que o Cássio tá fazendo? Olha aí o time do Internacional chegando com o perigo. O Carlos bateu o Cássio! É, o Breno tá reclamando com o Carlos. Foi um bolão do Diego. Gente, ao seu estilo, o Fábio Carilli. O estádio inteiro quente. Cobrança feita. Bola pra área. Afastou o Ju. Pegou o rebote. O Valdívia mandou pro gol. Cássio! Até os goleiros começaram a trabalhar muito no segundo tempo. Mais um cruzamento pra área. A defesa afasta. O rebote é do Corinthians. De errar também. Vai pra cobrança de escampão. O time do Corinthians. Quase 50. Bola cruzada pra dentro da grande área. Subiu o cabeceão. Lomba pega firme. E eles vão acertar porque o juiz não vai esperar muita coisa. Não, os jogadores do Corinthians. E do Internacional lá dentro da área. O Balbuena era o mais invocado ali com o Brenner. Vai acalmar tudo. Encerrando o jogo. O árbitro Marcelo de Limeirique. Balbuena continua batendo boca ali. E o Balbuena fala português. É ele com o Brenner. Parou bravo os dois. Termina o jogo. Em termos de condução do árbitro, num jogo que ficou mais quente, Paulo. Foi muito boa a atuação do Marcelo. Seguro, sempre em cima das jogadas, apitando. Manteve o controle do jogo. O jogo.